Fala galera, hoje eu vou ensinar como que põe seu nome dourado no Metaverse Champions Hub. Primeiramente, você tem que pegar 12 caixas de um campeão só. Eu ensinei alguns no meu canal no Youtube. Por exemplo, olha lá, da Rosa, eu tô com 18. Se você tiver com 12, você vai ganhar seu nome dourado. Se você tiver 12 do azul, você também vai ter, do amarelo e do verde também. Entendeu? Então é isso. Falou.